E aí pra gente, essas horas do comum, tudo bem com vocês? Certa vez eu estava dando minhas aulas de programação lá no Senai, em Maringá, e lá em Maringá mesmo ia acontecer um Hackathon, uma Olimpíada de Programação, uma competição de programação bem grande lá. Fui então chamado por um dos coordenadores do Senai lá pra poder dar um treinamento, um pré-treinamento pra galera que vai fazer esse Hackathon. Então eu iria ensinar a programar Arduino, um dia inteiro ensinando lá de forma bem intensiva. Então eu estava lá dando as aulas, né, a galera que nunca aprendeu Arduino em um dia já conseguia programar, também aprendi bastante com a galera, a gente sempre aprende dando aula, né, e até que eu avistei um cara que eu sabia que era bom de programação, e ele já estava umas duas horas quebrando a cabeça pra resolver um problema. Eu falei, ah, esse cara é bom de programação, será? O que ele errou, né? Porque todo mundo pode errar, todo mundo erra, nós somos seres humanos, o importante é a gente corrigir esses erros, né. E eu já via que ele estava umas duas horas, realmente, umas duas horas, pessoal, ele já estava mudando até a expressão facial, já estava ficando meio irritado, até que ele me chamou. Bom, eu cheguei lá e ele estava fazendo algo bem interessante, a programação de um jogo no Arduino utilizando um display LCD, idêntico a esse que você está vendo aí. Eu reproduzi aqui num laboratório o projeto dele pra explicar pra vocês esse erro que pode acabar com o seu projeto no Arduino. Então, basicamente, tinha um botão e um display, quando você aperta esse botão, o carrinho sobe, vai pra linha de cima, quando você solta, o carrinho vai pra linha de baixo. E você faz isso pra desviar dos obstáculos que iriam vir, né, iriam vindo assim no display, hora na linha de cima e hora na linha de baixo. Então, era um jogo de carro que você tinha que desviar de obstáculos. E era pra estar funcionando do jeito que você está vendo. Apertou o botão, o carrinho sobe, soltou o botão, o carrinho desce. Cheguei, então, pra dar uma olhada, entendi o funcionamento do que ele queria fazer, né, esse joguinho. Aí ele falou, professor, eu tô me matando aqui já faz duas horas na programação e não acho erro, cara. O carrinho fica assim, ó, fica piscando. Quando você segura, apertado o botão, o carrinho até vai pra linha de cima e fica estável. Mas quando você solta, ele também vai pra linha de baixo, mas fica assim, oscilando. E ele falou, eu tô me matando aqui na programação e não consigo ver o erro. Aí eu cheguei lá, dei uma olhada e antes de olhar a programação, eu sempre olho o circuito eletrônico, porque muitos dos erros na montagem do seu projeto estão ali. Logo, vi um erro, né, logo vi um erro ali. Mas pra poder ter certas garantias, eu também dei uma olhada rápida no código dele e ver realmente que tudo ali fazia sentido. Pra solucionar o problema, eu só falei pra ele, ó, você tem que pôr um resistor de pulldown ou pullup, dependendo da sua lógica aí, pra solucionar esse problema. Porque a entrada digital que você usou no botão está flutuando. Você não está usando esse resistor. Ele falou, resistor de pulldown, o que que é isso? Então eu ensinei pra ele, ele entendeu perfeitamente e foi tranquilo, o problema foi resolvido. E é nesses momentos que eu percebo que a galera que sabe programar pra caramba esquece da eletrônica. Tem como aprender a programar Arduino sem aprender eletrônica? Tem. Você vai conseguir programar Arduino, só que você vai se tornar limitado. Você não vai conseguir elaborar projetos mais complexos, ou você sempre vai depender de alguém pra fazer a parte eletrônica pra você. E você vai quebrar a cabeça durante horas por causa de um resistorzinho de pulldown ali. Então vejam a importância de aprender eletrônica pra solucionar esses problemas. E pra você que não sabe o que são resistores de pullup e pulldown, e o que que eles fazem, como eles afetam o circuito montado no Arduino, eu vou explicar agora. O que você tem que entender é que quando você está utilizando uma entrada digital de qualquer microcontrolador, de qualquer sistema, essa entrada, normalmente falam pra você que ela assume dois valores, né? Zero e um. Um quando tem 5 volts, ou 3.3 dependendo do microcontrolador, e zero quando tem 0 volts, quando esse pino está ligado a um ground. E isso tá certo. Porém, o que tem que ser dito também é que existe quase que um terceiro estado da porta, que é o estado chamado de flutuação. Que é quando esse pino, hora está pra 1, hora está pra 0, oscilando muito rápido. Ou seja, ele não tem um lado definido, ele não tem um sinal definido. E isso causa muitos problemas. Então veja bem, se você pegar aqui, ó, nós temos uma entrada digital aqui, né? Deixa eu dar um zoom até. Vamos aqui na configuração da cagada. Imagine então que você ligou um botão entre o positivo e uma entrada digital do seu Arduino. Vamos assumir que seja o pino 2. No momento que você pressiona o botão, essa entrada recebe o quê? Recebe positivo, né? O positivo é o fluido aqui e vai até a entrada. Beleza. Porém, no momento que você solta o botão, muita gente pensa, ah, ele recebe 0, né? Tá com o sinal 0. Não. O que ele tá recebendo aqui, galera? Negativo? Não, ele não tá recebendo nada. Esse pino aqui tá servindo como uma antena captando interferências. Ou seja, esse pino está flutuando. Ele tá indo 0,1, 0,1, 0,1. Veja esse exemplo aqui. O pino 2 do meu Arduino está conectado exatamente com uma configuração da cagada, que é um botão sem resistor de pull up e pull down. Eu declarei o pino 2 como entrada aqui. Eu iniciei a comunicação serial com a velocidade de 9.600 bits por segundo. E dentro do void loop, eu disse que era para serial printar o valor lido na entrada digital 2, que seria 0,1. Essa função aqui retorna o valor 0 ou 1, dependendo da tensão na entrada desse pino. Vamos dar uma olhada, então. Abrindo o monitor serial, podemos ver, então, que a entrada tá oscilando como uma louca. 0,1, 0,1, totalmente aleatório, porque o pino está em estado de flutuação. Não tem um estado definido, 0 ou 1. Então, nós temos que garantir que esse pino digital esteja em 1 ou em 0. Nunca com nada, nunca no estado nada, nunca flutuando. Como que a gente faz isso? Utilizando um simples resistor. Então, nós temos dois tipos para fazer essa configuração, que seria a configuração pull up e a pull down. E para que servem essas duas configurações? Para garantir que o sinal em uma entrada digital seja sempre 0 ou 1, nunca nada. Beleza? Só para reforçar. Eu escrevi ao contrário aqui, não tem problema. Vamos corrigir. Beleza, agora tá certo. Essa é pull down e essa é pull up. Vamos entender, então, a configuração pull up. Vale ressaltar que a gente fala resistor de pull up e pull down, mas não é um tipo de resistor específico. Você não vai lá comprar um resistor de pull up e pull down. É um resistor normal. A gente utiliza, normalmente, o valor de 10k ohms para o resistor, pois é um valor que consegue fornecer uma tensão junto com uma corrente suficiente para que a entrada digital assuma um estado, ou 0 ou 1. O funcionamento é muito simples. Olha só. Enquanto o botão tá aberto, o negativo não chega até a entrada. Concorda, né? Porque o botão tá aberto. Porém, como existe um resistor de 10k entre o positivo e a entrada, o que a entrada recebe? O positivo pode ser 5V ou 3.3V, e essa entrada assume nível 1. Quando nós apertamos o botão, o negativo chega com força nesse ponto aqui. Logo, a tensão aqui vai cair para quase 0, pois a resistência entre este ponto e o negativo é quase 0, enquanto a resistência entre este ponto e o positivo é muito maior. Então, podemos dizer que o negativo vence essa batalha, entre aspas. Logo, o pino assume, então, estado 0. Perceberam que em nenhum momento o pino ficou flutuando? Em nenhum momento ele estava não conectado ao positivo ou não ao negativo? Ele sempre esteve em um dos dois. Dessa forma, a entrada não fica flutuando. Essa configuração é conhecida como pull up, porque ele está puxando o sinal da nossa entrada para cima. Pull significa puxar, up, para cima. Então, a entrada sempre fica com positivo, e quando nós apertamos o botão, ela recebe negativo. Agora, a configuração pull down faz exatamente a mesma coisa. A diferença é que o resistor está ligado ao negativo, inverso aqui, e o botão está ligado ao positivo. Então, com o botão solto, se esse botão for normalmente aberto, a entrada recebe sinal 0, porque o ground está passando pelo resistor. Quando apertamos o botão, o positivo flui através do botão e vai para a nossa entrada digital, ganhando, entre aspas, do nosso negativo que chegava através desse resistor de 10K. Eu prefiro mil vezes usar a configuração pull down do que a pull up, porque é mais próximo à lógica. Como assim é mais próximo à lógica? Ora, apertou o botão, tem positivo na entrada, soltou tem negativo. Assim, fica mais fácil na hora de criar os elementos condicionais dentro da programação, pois o seu cérebro não se preocupa em lembrar, ah não, é quando aciona quando é 0 ou aciona quando é 1. Você já tem no seu imaginário que quando aperta o botão, a entrada vai ter positivo e quando solta, negativo. Mas não tem problema nenhum em utilizar a configuração pull up, fica a tua escolha aí. Então era esse o problema do projeto do meu aluno. Ele colocou uma programação dentro do Arduino dizendo, olha, se o estado da entrada digital 2 for high, carrinho aqui. Se for low, carrinho aqui. Como ele esqueceu do resistor de pull up ou pull down, o carrinho ficou escolhendo as duas posições, porque a entrada está flutuando, 0,1, 0,1, 0,1. Então o Arduino manda o carrinho para cima e para baixo, para cima e para baixo. Por isso que ele fica piscando feito um louco assim. Agora, se nós virmos aqui e colocarmos um resistor de pull down, opa, up, tanto faz, vou colocar aqui pull down, ele assume, nesse caso aqui, o valor 0, porque eu coloquei em pull down, e quando aperta o botão, assume o valor 1 e não fica flutuando. Um problema simples, mas que além de tomar tempo, acabou com o projeto do meu aluno, até eu chegar lá e dar essa dica para ele. Projetista Sra. Do Comum. Vocês pediram e finalmente eu vou lançar o meu próprio curso de eletrônica básica e Arduino. O curso Mestres do Arduino. Para você se tornar um mestre do Arduino. Para você parar de ficar copiando skets na internet e fazendo aquela gambiarra para fazer o teu código sem entender o que significa cada linha. Eu vejo muita gente que tem ideias incríveis, mas aquela ideia só fica na cabeça da pessoa porque ela não sabe pôr em prática, porque ainda não sabe programar Arduino. Vejo também alunos tendo dificuldade para desenvolver o CTCC e o Arduino está aí para te ajudar nisso. Quanta grana você não perdeu por não saber programar Arduino? Um projeto que você deixou de desenvolver, que alguém te pediu, automação que você não fez em uma casa. Para para pensar nas oportunidades que você perde por não adquirir mais conhecimento, por não se atualizar. O curso será lançado em dezembro, porém, como as vagas são limitadas, você tem que fazer a sua pré-inscrição para não ficar sem vaga. Então aqui embaixo tem um link que você pode entrar e fazer a sua pré-inscrição para garantir a tua vaga. Fazendo a sua pré-inscrição, você vai saber antes dos outros que o curso foi lançado, tendo assim mais chance de conseguir a tua vaga. O curso é para você que não sabe nada de Arduino. Ele começa bem do básico, com uma linguagem bem divertida e bem fácil e vai até o avançado. O curso também conta com um módulo bônus, totalmente gratuito, de eletrônica analógica básica para que você não tenha esse tipo de problema e não fique limitado na hora de desenvolver seus projetos com Arduino. Está na hora de você começar a investir em uma coisa que é campeã de mudar a vida das pessoas para melhor, o conhecimento. Então não deixe de fazer a sua pré-inscrição no link aqui embaixo. E em dezembro, prepare-se, porque vem aí o curso Mestres do Arduino. Mestres do Arduino.